Música Nossa que bom que a gente já chegou em casa Tá chovendo muito, muito, muito Ah depois eu fecho isso daqui Nossa mas você tá pesadinha hein Bom, deixa eu ver se eu comprei coisa certa no mercado Pra ver se não tá faltando nada Eu comprei um prato porque eu tenho preguiça de lavar o seu Porque eu não sou obrigada, é minha mãe de lavar Um garfo Outro Colher Essa colher aqui amarela Eu comprei essa Coca-Cola aqui Que eu achei muito legal, que tá meu nome Felipe É muito legal, acho que ela é edição limitada Essa daqui E por fim A última papinha que tinha lá Gente, eu briguei com uma velha Lá no mercado pra conseguir essa papinha Ela falou, não Essa aqui é pro meu neto que acabou Eu falei, não É pra bebê que tá lá Eu falei, ah, vai comprar outro lugar Peguei e saí correndo Eu sei que foi falta de educação Mas Isso aqui chora demais Bom, agora eu acho que vou preparar comida pra você Porque já tá tarde Deixa eu ver qual é a edição Nossa, sete horas da noite, tá na hora de fazer janta Ô mãe, você vai fazer janta? Novidade Bom, eu vou ter que fazer pra ela de novo, né Então, vou arrumar as coisas aqui E é isso Nossa, eu já tô cansada Você me deu trabalho o dia inteiro Fica aí, ó Com essa cara aí dando risada de todo mundo Nossa, chuva forte, hein Ah não Não Para de chorar de novo Você só sabe chorar Que bom que você já parou de chorar Agora você só fica aí dando risada Bom, eu vou pegar aqui isso daqui pra você sentar Então Fica aqui no seu trono A mesa Suas coisas Sua colher E seu prato de panda rosa Com a mesinha Como eu sou um irmão muito decente Que eu sou muito decente Que eu penso nela, né Como tá muito frio lá fora Agora eu vou fazer no meu fogãozinho aqui A sua comida Trouxe uma panela pra preparar O garfo pra mexer Isso aqui pra você colocar dentro A sua papinha tesoura pra eu abrir E depois eu vou preparar a sua mamadeirinha Então agora vamos começar a preparar a sua papinha Bom, agora vamos começar preparando Sua papinha Deixa eu já ir aquecendo o fogão Colocar aqui Enquanto isso vai esquentando ali Eu vou fazer a sua mamadeirinha Bom, agora eu vou lavar Da última vez Porque ela sujou tudo Ela fez o favor de sujar tudo E agora eu vou dar uma lavada Aqui nas coisas dela Pra eu preparar a mamadeirinha dela Bom, o que será que eu vou dar pra você beber? Água não Porque água não Porque água você já tomou Então Será que pode dar Coca-Cola pra criança? Ou melhor, pra beber? A mamãe não vai ver isso? Fogão tá dando mau contato Deixa ele ligado Bom Vou abrir a sua papinha Essa daqui é de Green Que fez de Tables Porque é chique falar em inglês Não é Baby Alive sabe falar já inglês? Bom, vamos lá Agora eu vou pôr a água Acho que isso está bom de água E agora eu vou tampar E esperar um pouquinho Vamos ver como já está Acho que precisa ficar um pouquinho mais Pra dissolver direito Agora deixa eu ver Ah, agora já está com a insistência certa Deixa eu apagar o fogo aqui Rapidinho Como é que apaga isso aqui mesmo? Apaga, apaga Isso, pronto Ó Tá a texturinha certinha Agora eu vou colocar no seu prato E dá pra você comer Agora vamos colocar Tudo aqui Eu não sei como você gosta Disso daqui Ah, também você não tem escolha, né? Isso aqui está parecendo mais um cocô Do que uma papinha É... Acho que vai servir Pra você comer mesmo Agora eu tenho que colocar isso aqui Pra lavar Agora deixa eu encher aqui E daí eu lavo depois E agora eu vou dar papinha pra você Deixa eu arrastar agora isso daqui Que sobrou mais um pouco dessa meleca Que você vai comer tudo Agora eu fico imaginando O que será que minha mãe dava Quando eu era bebê? Será que já existia isso daqui? Não, eu não sou tão velha assim Quinze anos não é muita coisa Bom Agora eu vou ter que lavar isso daqui Então vamos lavar isso daqui Deixa eu dar mais uma mexida Nisso daqui direito Tá bem no ponto certo Agora vamos lá Vou te dar papinha Vamos lá Olá mamãe Eu já falei que eu não sou sua mãe Quantas vezes eu tenho que falar isso Que eu não sou sua mãe? Não, você vai comer A gente não vai brincar Por que que você não quer comer? Eu não quero cantar Eu quero que você coma É, tá debochando a minha cara É bem sua cara fazer isso Coma Lá, lá, lá Lá, 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 nada Coma Estou com fome Você tá com fome? Então come Ai meu Deus do céu Mamãe, mamãe Não sou sua mãe Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau